Na arquibancada, muita vibração. Vale até trocar o programa do fim de semana só para incentivar o filho. Estou aqui curtindo, estou até perdendo de ver o jogo do basquete, mas é importante incentivar o filhote aí. E se fora da quadra sobra nervosismo? Muito tensa, não vejo a hora de acabar, morro de medo dele se machucar, fico doida. Muito tenso, mas é mais uma diversão da gente aqui. Dentro, eles querem ver a rede balançar. Estou preparado, acho que estou prevendo uns quadros para hoje. Se tiver gol, tem dancinha, tem alguma coisa para fazer. Antes do jogo, todo mundo se cumprimenta, aperta a mão. Quando a bola rola, partem logo para cima do adversário. Vibram com boas jogadas e defesas importantes. E quando sai o gol, abraço e dancinha para comemorar. E mais alegria. A partida esquenta e os garotos mostram raça. O apoio da arquibancada não para. E eles respondem com mais gols e dedicatória como gente grande. Foi muito bom. Eu fiz aquele gol, mas foi muito lindo. Mandou para quem? Para a minha família. Fim de jogo na nossa Liga Treloso é alívio para os pais. Agora está aliviado, agora é só alegria. Agora para a próxima, dia 18. Comemoração com os times. E trabalho para os técnicos. Colocar nos estudantes esse prazer pela atividade. Esse prazer em vir, esse prazer em estar participando. E estar num grande evento. O importante, então, não é só vencer, é aprender. Exatamente. O importante é saber competir. Mais novidades no site Nossaliga.com e no Facebook. Facebook.com.br Nossaliga. Confere lá. Valeu, Marcel Júnior. Valeu. Tudo que é bom? Merece o replay. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.